Olá, bom dia! Tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo e eu hoje tenho uma super dica para dar e dica boa é dica partilhada ou não é? É sim, senhora! Eu estou a falar de quê? Vocês já viram aí no título um gel que queima gordura? Eu estou a usar este produto, este gel, há uma semana e já vejo resultados, por isso é que eu vim aqui partilhar com vocês. Eu estou a falar deste creme anticelulítico da Siene, que diz aqui, efeito quente, queima gordura, literalmente queima, queima mesmo, parece que apanhamos um escaldão, mas calma que eu já vou explicar melhor. Não é publicidade, não, porque ninguém me paga para eu falar dele, simplesmente adorei e amei este produto. e ele custou 3 euros, 3 euros, porque as gordurinhas estão lá depois de 2 filhos, eu já tive 2 filhos e eu não faço assim nenhum exercício específico para a zona da barriga, não faço ginástica localizada, nem nada disso, e agora férias, verão, praia, biquíni, a gente quer estar assim mais bonitinha, não é? Então este creme me chamou uma atenção. Para não dizer que nunca usei nenhum creme anticelulítico, usei um, já há muitos anos atrás, da L'Oreal, que custou 20 e muitos euros, agora não me recordo, só que eu não vi diferença nenhuma. Eu passei há pouco tempo no Lidl, fiz umas compras e eu vi lá este creme da Siene, anticelulítico, efeito calor, ele diz aqui que é anticelulítico, redutor de gordura, reafirmante e sem parabéns, é uma solução em gel que estimula a circulação sanguínea, queima a gordura, tem um efeito alisador, tem um efeito alisador e é sem parabéns. Isto chamou uma atenção, efeito calor, vocês nem querem saber. Eu estou a aplicar este gel duas vezes por dia, aplico de manhã, ora vejam aí um bocadinho. Então pela manhã, eu coloco um pouco de gel na minha mão, assim até bastante considerável, e aplico na zona abdominal. Eu faço uma pequena massagem, vou espalhando bem, nesta zona mais problemática, onde a gordura se encontra mais, e eu faço uma pequena massagem, então, com movimentos circulares, para um lado e depois para o outro. No momento, está tudo normal. Agora vamos aguardar, então, que faça o seu efeito. Depois de aplicar o gel, se vocês tiverem umas lubas de proteção, ou umas lubas de massagem, é melhor. Eu como não tenho, aplico com as mãos mesmo, só que logo, logo, logo a seguir, tenho que lavar as mãos e passar nesta parte, que fica em contato com o creme, com o gel. Lavar muito bem, porque senão vai ficar tudo vermelho e tudo arder. Depois de passar o gel, 5 minutinhos depois, mais ou menos, começamos a sentir a nossa pele a queimar, literalmente a queimar. É aquela sensação que apanharam um forte escaldão, a nossa pele fica vermelha, com ardor, com aquela sensação quente, é exatamente essa sensação que fica a nossa pele. É a primeira vez que apliquei este creme. Eu assustei-me. Vocês nem queiram saber como é que ficou a minha pele. Eu pensei, eu achei que tinha tido uma reação alérgica a este produto. Eu fiz uma grande asneira, eu apliquei o creme antes de dormir. Não façam isso. Apliquem o creme, pelo menos, uma hora antes, porque a sensação de queimar, a sensação da nossa pele quente e ardor, 40 minutos, uma hora depois, passa. Não sentimos mais nada. Então, já passaram 5 minutos, e já podem perceber que a minha pele já está a ficar vermelha. Olhem ali, dá para ver melhor. Ali a parte que eu não coloquei o gel. E aquela sensação de queimar, já começa a aparecer. Mas não se assustem, que daqui a 40 minutos, uma hora, passa. Eu estou a usar este creme há uma semana. Eu já sinto diferenças. a minha pele está mais firme, está mais lisa, está mais uniforme. Estão a ver? Depois de várias aplicações, aquela sensação de queimadura, vai diminuindo. Agora eu aplico, e já não fica a pele tão vermelha, nem sinto aquele, aquele ardor, aquela sensação de queimadura. Estou a gostar, a adorar este creme, logo que eu vá ao Lidl. E se ele estiver lá, eu vou comprar com certeza, pelo menos mais um. Por isso, se quiserem o meu conselho, aproveitem que é muito bom mesmo. E só custa 3 euros. 3 euros. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado, de mais uma dica, mais um produtinho, anticrise, bom e barato. E se chegaram agora ao canal, e gostaram, eu sou a Luz. Deixem um like, deixem um gosto, e inscrevam-se no canal, que eu também vou gostar, e assim podem acompanhar, as próximas novidades. Até ao próximo vídeo então. Tchau.